Papai Dedo Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, Neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nemem dedo, nemem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, olhos ou... P-I-N-G-O P-I-N-G-O Ibi P-I-N-G-O